Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada Eu tava ali, tava fazendo o teste com o Carlos no intervalo E ele falou Parece que o som tá bom Aí eu fico pensando, o câmbio da Ferrari Parecia que tava bom também Até o Leclerc descer o túnel E não, não, não E aí Don't cry for me, Fórmula 1 Tudo um Vai ser botar Fórmula 1 É o câmbio pifo O câmbio do Carlos pifo Dizem que o Botafogo não É o Botafogo Boa Tive por isso Que fase Sexta marcha, pessoal, vamos lá O resumo do esporte a motor Em sexta marcha Eu vou começar Com Moto Motorciclismo Com o Mundial de Superbike Que começou em Aragon Eric Começou daquele jeito, né Jonathan Rea vencendo de novo Venceu a primeira prova Como não bastasse a Kawasaki Indo bem com o piloto Agora tá indo bem com os dois Alex Lowes foi o segundo Toplaka Rasgatilu Eu não sei como eu consegui falar o nome dele Sem enrolar Terceiro Aí na corrida da Superpole O Rea venceu de novo Com o Alex Lowes em segundo E o Garrett Gerloff em terceiro Na corrida dois O Rea e o Gerloff Tocam na primeira curva Acabou a corrida, né Porque o Rea foi parar lá atrás Não, ele terminou em segundo ainda Vitória foi do Scott Redding Com Jonathan Rea em segundo Alex Lowes de novo em terceiro Frustrando a BMW Que teve chances de vitória Com o Michael Van der Mark Que tá estreando na Escuderia alemã Tivemos a Super Sport também Mas depois eu falo sobre Super Sport Vamos pra classificação da principal Jonathan Rea 57 pontos Alex Lowes 45 Scott Redding 40 pontos O Rea já dispara no campeonato Super Sport primeira prova Essas duas corridas Vitória de Steven Odendal Na primeira corrida Dominique Agueter e Felipe Otchel Completaram o pódio Na segunda prova Rafael de Rosa e Julie Cluzel Foram ao pódio A Maria Herrera Fez um décimo segundo E um décimo terceiro lugares Classificação da Super Sport Steven Odendal 50 pontos Dominique Agueter 31 Rafael de Rosa 27 Na Super Sport 300 Primeira prova Vitória de Adrian Huertas Com Tom Bufamos em segundo E o Talcaia em terceiro Aí vem um show De mulheres e brasileiros Tom Kawakami sétimo Ana Carrasco décima primeira Mekon Kawakami Vingésimo sétimo Na segunda prova A vitória foi do Tom Bufamos Com Nayohad em segundo Adrian Huertas em terceiro Ana Carrasco em quinto Tom Kawakami em sexto Mekon Kawakami décimo Classificação da Super Sport 300 Tom Bufamos em quarenta e cinco pontos Adrian Huertas em quarenta e um O Nayohad em quarenta e três O Tom Kawakami é sexto Com dezenove pontos O Mekon Kawakami é décimo terceiro Com seis pontos E a próxima prova Já é semana que vem Do outro lado da fronteira Em Portugal No circuito de Estoril Dia trinta de maio Agora eu vou chamar o Carlos Para os monopostos Carlos Martins Fórmula 3 Britânica Cacelho que o Mickey quiser Vamos lá Fórmula 3 Britânica Em Brent Hatch Corrida número um Vencida por Ayrton Simmons Não, não é filho do Adalto Não Mas deve ser um cara Que era fã do Adalto Oliver Berman em segundo Assim a gente também Valoriza as mulheres Décimo quinto Rima Jufali E o nosso Roberto Faria Não terminou a prova número um Carlos Só segura um pouquinho Como o teu Mickey cortou de novo Só para falar que em terceiro Ficou o Zach O'Sullivan Isso, valeu Corrida número dois Vencida por Zach O'Sullivan Seguido de Oliver Berman E Rishi Ushijima Caramba Rishi nome de japonês Se contar em Portugal Ninguém acredita Peraí Ushijima Rishi Ushijima É japonês, pessoal Caramba Roberto Faria em sexto E Rima Jufali em décimo sexto Continuando aqui Nos nossos alfarrabos A corrida número três Vencida por Christian Mansell Parente de Nigel Não Não, não, não Os dois filhos do Mansell Não correm mais, tá? Só para avisar Christian Mansell é australiano Ah, tá Podia ser sobrinho Por que não É uma pulada de cerca Tudo um É Javier Sagrera em segundo Dexter Patterson em terceiro Roberto Faria em décimo segundo E Rima Jufali não terminando a prova Carlos Deixa eu fazer um adendo A Rima Jufali estava indo para o pódio Ela largou na pola e estava indo para o pódio Quando o carro quebrou Faltando duas voltas para o fim Triste, hein? Classificação Jack O'Sullivan com setenta e oito Oliver Berman com setenta e quatro Ushijima com sessenta e um Roberto Faria em décimo terceiro Com vinte e cinco pontos Lá para vinte e seis e vinte e sete Do mês que vem Em Silverson, pessoal Hoje o mic do Carlos está me trolando Vamos para o turismo agora Hora do Tá tenso, viu? É, tá tenso Acontece Hora do turismo Eric Von Draxler Copa HB20 Tá, antes de prosseguir Senhor Rodrigo Você fica falando Ai, nós damos Falamos das mulheres Você falou a classificação Da Ana Carrasco No Super Esporte trezeiro Não, você não falou Eu preciso que você não falou Ela está em sétimo Com dezesseis pontos Com dezesseis pontos Né? Na frente do 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 Na frente do Na frente do Na frente do 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 Você não falou Porque Mas só que eu não vou falar Da 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 Copa HB20 Que teve Lá em Goiânia Foi treminada A Fórmula Não sei O que importa É que É que o Kleber Elec Venci a primeira Corrida Seguido por Rafael Abate E o carro Trotado por Thiago Ribele E Luciano Viscardi Só pra dizer Nessa primeira Prova foi o Thiago Ribele Que correu No carro O Ribele Ok É Na elite Na elite O Lucas Bonnerman Venceu a A categoria Oitavo No geral Na super O Enzo Tinha o mouse Da frente Meu Deus Enzo Gianfrati Venceu na super Décimo sexto No geral E a Tairine Tchikoski Não completou a corrida Não Na primeira Ela completou Vigésima segunda Vigésima segunda Eu pulei aqui É assim que eu existo Uma linha errada Mal lida E eu tô aqui Ela ficou em vigésima segunda Na primeira corrida Na segunda corrida Rafael Reis Venceu Segundo por Alberto Catucci E Gustavo Magna Bosco Na elite O Daniel Nino Venceu Na super O Gianfrati Chegou na décima Etapa posição No geral Vencendo na categoria E dessa vez Sim A Tairine Tchikoski Não completou a corrida E ela largou Na pole Foi a cena Das mulheres Esse fim de semana Vamos lá Classificação No campeonato Bruno Testa 70 pontos Eu não sei Eu não sei O nome do Bruno Testa Ele aparece ainda No campeonato Como isso é possível Não sei Simples Na primeira etapa No Velocity Ele dominou Tudo Ah tá Muito bom Então tá com a Renda Correndo de baixo braço 70 pontos Bruno Testa Alberto Conte 65 Cleber Electric 62 Na elite O Daniel Nino Com 83 pontos É O O A Juba Jarreta Oi? Juba Jarreta É A Por isso que Tá aqui Se especificando É É A Ok 61 pontos Na super Enzo O Jean Pras Com 90 pontos Marcelo Zebra 52 A Tailini Pelo visto Não tá nem Tá zerada Aqui né A Tailini Em pontuação Tá mal ainda Tá zerada Ainda Pelo visto Então É Quase não sai A classificação Não é uma briga Pra conseguir a classificação Das categorias nacionais O pessoal não sabe Fazer a planilha No Google Claro Ou no Excel É tranquilinho Próxima etapa Interlagos 26 e 27 de junho Juntamente com A classificação Exatamente Hora do rali agora Vamos lá Rali Tivemos o rali de Portugal A vitória foi de Elfim Evans Junto com Scott Martin Na segunda colocação Daniel Sordo E Borra Rosada Eles não Ele não tem mais o Carlos Del Barrio Ao seu lado É o Borra Rosada Terceiro Sebastião Ogier E Julian Ingracia Na WRC2 A vitória Foi do sétimo Colocado no geral Eza Pekalap E Aniferm WRC3 Décimo terceiro No geral Cajetan Cajetanovics E Maciel Zepaniak O Zé Pedro Fontes E a Inês Ponte Abandonaram Participaram só Desse rali Mas vale o registro E na Junior WRC Vitória de Martin Sesks E Renard Francis Classificação do campeonato Ogier Ingracia 79 pontos Evans E Martin 77 Thierry Neuville E Martin Wiedeg 57 pontos Eu não acostumo Falar Martin Wiedeg Pra mim É o Nicolás de Sul Sempre Mas tudo bem O mundo gira WRC2 Liderança Para Andreas Mikkelsen E Olaf Lone 68 pontos O Lapp E o Firm Estão com 59 No WRC3 Só o Rossell É líder com 70 Porque ele já teve Dois Dois Navegadores Diferentes Então na segunda Posição Cajetan Cajetanovics E o Maciel Zepaniak Está com 56 E ele é o líder Do Dos navegadores Vão ser Pilotos diferentes Pelo visto Vão ser campeão A não ser que um Que os poloneses Disparem Como é provável No Junior WRC O Sesc E o Francis Líderes Com 43 pontos Sami Pajari E Marco Salminen 35 pontos Próximo Rally É o Rally Da Sardenha Na Itália De 4 a 6 De Julho Ainda dentro do Rally Vou falar do Dakar Rapidinho Porque temos novidades Já sendo divulgadas Para a próxima edição Em 2022 Que vai começar Com o prólogo No dia 1º de janeiro Em Rayu Mas é a primeira vez Desde 2012 Que a gente vai ter Alguma atividade Em pista No primeiro dia do ano A rota vai seguir O Golfo Pérsico E novidade Para o ano que vem Vai ingressar No deserto De Rub Al-Khali Que é o O que eles chamam De quadrado vazio É um imenso vazio De 650 mil Quilômetros quadrados Na região sudeste Do país Que era uma reclamação Do pessoal Ah tem pouca areia A edição do ano que vem Vai ter muita areia O Rally termina Em Gedá No dia 14 de janeiro Promete realmente Vamos para estoque Estoca Carlos Martins É bem dizendo Tudo votos Então Que cara Estou a carga Com o O comitê arbitrário Dela Fez meio que um Tudo votos Deixa Porque a comissão Disciplinar Do Superior Tribunal De Justiça Desportiva Luiz Sventer 2005 Vá pro inferno Aprovou os recursos Ingressados Por Daniel Serra Bruno Batista Lucas Floreste Guilherme Sala Todos punidos Com 5 segundos de acréscimo Nos tempos de classificação final Da prova 2 Com isso Daniel Tame com 68 Contra 65 de Bruno Batista 63 de Atila Abreu E 72 de César Ramos Teve um pouco de emoção agora no campeonato? Sim Mas cara Esse negócio de colocar Injustiça Na comum Fica chato Não foi na justiça Não foi na comum não Foi na justiça Desportiva Sim, sim Ok Vocês entenderam Não Mais ou menos É que é complicado Definir coisa Uma semana depois Tá corrida Isso é que é um saco Na estoque Tricolor De coração Ixi Cuidado Pague a série B Que se você coloca isso no Twitter Vem uma horda Eu sei Encher o seu saco Eu sei Né Paulo? Ah cara Demora Quando pagar a série B A gente conversa Eric Vamos falar de coisa boa Vai Vamos falar de coisa boa Isso aí Eu falo por cima das vinhetas Vamos falar do Eke Que já tem Já 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 temos Começando O grid das 24 horas De Demão Tomando forma Nós temos aqui A Risse Competizione Competizione Ou Dana Não sei como é que se pronuncia Essa bagaça Confirmando o Competizione Enfim Confirmando o trio Lá para as 24 horas De Demão Oliver Yaves Oliver Yaves Oliver Yaves Ryan Cunha E Felipe Nasser Também precisa Como cena ao contrário É o cena reverso Né Que vão Que vão disputar As 20 campeonas De Demão Pela Risse Na P2 Eles vão estrear Na P2 Eles vão correr Em Monza Também Vai ser a estreia Da equipe Na categoria LMP2 E bom O Giuseppe Risse Tá É só alegria Ele fala que Correr em Le Mans Nunca vai ser algo Antiquadro pra ele E que ele tá felizão De ter conseguido Ingressar na LMP2 Já tem um O segundo carro Pra torcer O primeiro vai ser O da Richard Mayer Claro O Rodrigo O Rodrigo Mas tem uma parada Minha cara O Le Mans é um troço É único É único Você tira pelo Rodrigo Matek Quando ele finalmente Conseguiu cobrir a Le Mans Ao vivo Inloco Cara Ele surtou Ele não foi o único Todo mundo que fala Que foi pra Le Mans Primeira vez O Sal mesmo Ele contou aqui Também O quanto que ele O quanto que é um bagulho Totalmente insano Pra quem vai visitar É incrível É Sem comparação Le Mans É zerar a vida Amiguinho Falar em zerar a vida Tem que zerar o sexta marcha Falta mais Falta mais assunto Eu tava lembrando Que tem outra montadora A gente não Depois fala em mais detalhes Mas a Bentley Vai entrar na No regulamento LMDH A Bentley Vai entrar naquele Não Os quadradão não Vai entrar na LMDH Pra correr Daytona Cyro e Le Mans Tudo junto Ô delícia Que maravilha É Vamos pra MotoGP Que agora é bomba MotoGP A Gazeta Del Esporte Soltou E quando a Gazeta Del Esporte Solta Temos que ficar Sempre bem atentos Que dificilmente Os caras chutam No escuro A VR46 A VR46 vai correr Com o Ducati Em 2022 Notícia Segundo a publicação Vai ser Divulgada em Mugello Os pilotos da equipe Serão Luca Marini E Marco Bezek Serão Tava dúvida Mas eles Eles confirmam Eles cravam Que vai ser A negociação Irritou A SRT Petronas Porque a VR46 Estava conversando Com a Yamaha A Yamaha Ofereceu Pra equipe Petronas Pra SRT Petronas O acordo As motos 9 milhões De euros Só que Ofereceu A mesma moto Pro Valentino Ross Por 5 milhões De euros Deixou Os malai O puto Da vida Porque Pra 29 Pra ele 5 Enfim Porque é o Valentino É Mas Os caras É Mas os caras Estão levando O resultado Não é o Valentino Dependência Do Ross E a Petronas Estava lascada Eles vão anunciar Que o Jack Miller Vai estender O contrato dele Por mais um ano Vão anunciar Que a Prama Que continua Sendo A satélite deles Da Ducati E agora Eles estão com tudo Pra saber O que eles vão fazer Com a Enéa Bastianini Que a Ducati Quer manter A Aprilia Tá interessada Enfim A Silicismo Começou Na MotoGP Pessoas Não É Embora VR Com o Ducati Era esperado Ele comprou Metade Ele comprou Metade Da 20 Esse ano E pelo que diz A publicação Da Gazeta Da L-Sport Ele vai Completar O 100% E vai Completar O 100% Pra ir Pro Em troca De ele tirar A equipe Da Moto3 Né Seria a parte Do pagamento Então Então a 20 Vai usar A estrutura Na Moto3 E a VR46 Entra No lugar Da 20 A 20 Era a equipe Ducati Nada mais Natural E vocês achando E a gente achando Que a VR46 Ia entrar com 3 Diapasão Na carenagem Com os Diapasão Na carenagem Foi por pouco Viu Mas dizem Que o pré-contrato Estava assinado Desde Rerez Ou seja Estão fazendo A gente besta Desde lá O Rodrigo Ainda falta Mais um Mais um Memezinho Rapidamente A gente Chamar O É Chamar o intervalo E eu vou explicar Por que Manda Não É É outra notícia Que Notícia que Pingou agora O Passagem Do Tio Max Do Max Mosley Sim Apesar De figura Altamente Controversa No Esporte Motor Mas De positivo A gente Não Não vão Ficar Falando mal Difunto De positivo Foi na gestão dele Que a Fórmula 1 Fez uma cruzada Gigantesca Não só a Fórmula 1 Como todo esporte Notou Uma cruzada gigantesca Pela segurança Nas corridas Tudo bem que Precisou o Adalto Morrer nessa brincadeira Mas Precisou Mas tipo É Foi o Presidente Lá da FIA Durante De 93 A 20 Não sei Quanto 2009 2009 Vale lembrar Que o Max Mosley Era o M Da equipe Marsh Sim Estreou na Fórmula 1 Nos anos 70 Alex Tinha se perguntando O que ele foi Né Mas Obviamente Temos nossas Reservas Né Com relação Ao que ele foi Também Né Saiu chutando Saiu chutando Balestre Que era outro Outro que Outro que Também Teria Ficado Ad eterno Na presidência Da Da FIA Né Assim Fica o Fica o respeito Né Fica o respeito Pra 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 Família E pra amigos Mas ficam as polêmicas Também Fica as polêmicas É Com todo Assim Não Assim Não Não Precisava falar Que Não vai fazer Tanta Falta assim Vai queimar Não sei É meio bizarro Falar isso É Mas é porque É o que eu falei Tem as polêmicas Tem todo um monte de coisa Tem o episódio lá Da 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 sessão De BDSM Que rolou uma vez Aí Com o pessoal lá Meio pesadinho Meio pesadinho Mas assim Fica o registro Né E E fora E fora A briga com as montadoras Né Exatamente Né Mas Que ele nunca soube levar E a FIA agora Vai tentando levar Numa boa Né Levando na maciota E partiu Nesta segunda-feira Aos 81 anos Não foi A causa da morte Não foi Não foi Mencionada Não temos Não temos Notícias aqui Não vi aqui Mas É Não foi Divulgado A causa da morte Ele morreu em casa Mesmo Morreu em casa Mas é aquela É É mais É mais uma página Da história dos Pokémon Que se encerra Mais uma Querendo Querendo nós Ou não É mais uma página É mais uma Que encerra Não há o que O que dizer Pessoas Intervalo A gente já volta Então